E fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala, eu perifiquei com uma série de jogo de lego que eu tenho no meu celular aqui que é lego É uma série de jogo de lego, marvel, super eros, então bora lá Tá, aqui tem dois níveis, tá galera? Tem outros níveis aqui também Eu vou nesse aqui galera Eu vou conseguir do Homem-Aranha O meu parceiro vai ser o Hulk, que ele é mais forte Tá, começou, tá começando galera Começou, limpe aéreo Olha o monstro de pedra, o Homem-Pedra Esse é o monstro de pedra, que é o Homem-Pedra ele Espírito eu vou fazer Vai levar Teia de Aranha Morreu, ele vai vir de novo Ai, um bicho aqui, um bichinho, um bichinho Um bichinho, chama o Hulk Chama o Hulk Olha quem eu vou chamar Hulk Isso Hulk Mata, mata, matei 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 o monstro de pedra Sai daqui, sai daqui Puxa, mas o bichinho caiu lá embaixo Olha que o final é o bichinho caiu lá embaixo Matei Matei Ele caiu ali, o Hulk tentando levantar ele O que que é isso, cara? O Hulk tentando levantar ele, galera Olha lá, ficou com a cara de feliz Olha lá o Homem-Pedra ali Bem paradinho ali Olha lá, levou ele pro hospital Chega, a polícia chegou A gente ficou conversando ali Que nem maluco Caraca, ele jogou bem no lixo ali O lixeirinho ali Ele jogou bem no lixo Caraca, velho O Homem-de-Ferra Ele tirou a máscara, galera Olha o que ele fez Ele tirou a máscara Bem ali na cara dele Ele tirou a máscara E tava na cara dele O Homem-de-Ferro Olha lá O bigode de barba dele Olha lá o Hulk Com a viatura da polícia Colocando ali em cima Brincando Passou Olha lá o que eu consegui, galera Eu consegui várias coisas Tá, vamos aqui Já sei o que eu vou escolher Eu vou escolher esse aqui Já sei o que vai ser meu parceiro Ai, o que vai ser meu parceiro mesmo Peraí, não sei Cadê meu parceiro Peraí, deixa eu ver Se tá aparecendo aqui Deixa eu escolher um parceiro Aqui pra mim Homem-aranha Meu parceiro vai ser o Homem-aranha Isso sim Começou Olha, vamos lá Olha lá o ar Aquele prateado voando aí O outro ali que eu não sei Olha lá, galera A nave galinha A nave galinha Onde tem dos vilões Galera Tem um vídeo Tipo assim No Kawai Que o Kawai Vê vídeos bacanas É um vídeo no Kawai Que eles falam Que eles Que eles falam Peraí, galera Deixa eu tirar aqui primeiro Pra eu falar Sabe aí, galera Aquela nave lá Quer dizer, tem um vídeo No Kawai Tipo assim No Kawai Que falam que a nave do Do Lego Marvel Super Heróis Que aquela Nave lá É a nave galinha Parece uma galinha A nave galinha Toma aqui Toma, vitor É que o carro caiu lá embaixo Começou Bora Toma 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 Morreu É que eu vou chamar Homem-Garanha Vai, manhã Não, tô muito fraquinho Eu deixei ele aqui Deixa que eu faço isso Um fraquinho Fraquinho É que eu vou chamar Aqui pra você É a minha aranha Olha só Minha aranha É fratinho Muito fratinho Eu deixei ele aqui Vou te derrubar lá embaixo Eu deixei ele aqui Eu vou te derrubar lá embaixo Vamos aqui, né, galera Dá uma balureira Me joga essa balureira Olha lá O chefe O chefe Eita Ferrou Ferrou Toma Não, sai de perto Sai de perto dele Ele deve ser forte Sai de perto dele Vou conseguir Vou conseguir Ele tá com pouca vida Consegui Derrotar Ele parece muito com o Hulk, galera Acho que ele é o chefe, eu acho Nível completo Olha lá Consegui, galera Olha lá Agora eu já sei Que eu vou escolher Vou escolher Esse aqui Não, esse não Não era esse não Volta, volta, volta Esse aqui do Homem-Aranha Não tá bloqueado Não tá bloqueado, galera Tá bloqueado sim Não desbloqueei ele ainda Eu vou no Capitão América O meu parceiro vai ser Deadpool Deadpool Pode ser o Deadpool Deadpool, galera É Deadpool da Marvel Olha lá o prédio lá, galera O prédio O Dr. Rock vai aparecer O Dr. Rock também Ele aparece naquela Parte do Homem-Aranha Lá da cidade também Que tá Aparecendo ele Que tá bloqueado no meu Eu não coloquei blocos ainda Olha lá A peça aqui Que não tem aquela cena Que o Dr. Rock roubou É que o Dr. Rock roubou Aquela peça lá Do Homem-Aranha Capitão América Já ficou com raiva Já ficou com raiva Sobe aí A aranha A aranha Aquelas aranhas Os robôs Olha onde ele tá Ele vai Eu não sei se ele vai fazer merda Tá, vai Mata Mata Sai daqui Olha lá Toma Consegui Espera vir mais aranha Porque ele vai libertar o negócio Mata Mata O que que tá assim? Deadpool usa a faca Isso que o Deadpool usa Sai daqui Sai daqui Sai daqui Matei Espera aí Vai Espera aí Espera Ele fica aqui Mata Espera 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 Eu ia chamar o Deadpool Eu vou dar uma facada Neus Eu tô morrendo Eu tô morrendo Já mata 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 que eu tô morrendo Troca Troca Melhor trocar Troca Troca Deadpool Deadpool Olha só Não Sai daqui Toma a facada Toma a facada Que eu sou Deadpool É Espera ainda Vai Mata Matei Mata 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 Troca 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 Toma Chama quem? Deadpool Chama o Deadpool Consegui Agora vai ter que matar O Doutor O Doutor O Doutor O Doutor Vai ter que dar Um espadada Nele Olha lá Quem vai dançar Ele vai dançar Galera Ele vai dançar Espera Espera Ele abrir Espera Ele abrir Vamos lá Espera Ele abrir Abre 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 Menino Abre Vai rápido Tá quase Tá quase Abre a porta Abre a porta Abre menino Abre menino Abre Doutor Ock Espera Ele abrir Espera Ele abrir Vai Abre Abre Consegui Nível completo Olha lá O Doutor Estou comemorando Consegui Doutor Ock Saiu Então galera Esse foi o vídeo Espero muito Vocês ter gostado E tchau Tchau Tchau